O T-Bora. Ai, vou morrer. Caralho, não fez e não era o posto. Opa. E aí, que que foi isso, velho? É o laguinho. É o que abri. Vou colocar no sininho aí, velho. É o que entrou na... No posto. É Deathslinger ou Piramide Red? Quando ele entrou no posto... Por causa da música. Eu acho que é Piramide. Ah, esse cara de... É Piramide, é Piramide. Uai, como é que ele sabia? Ou é Deathslinger? Não, é Piramide Red, ele tá de knockout. E alguma outra coisa. Pera, onde é que tu caiu, mano? Ele te pegou instantaneamente, o que aconteceu? Não, ele tá de knockout. Ah, acabou com a nossa gameplay, velho. Como é que ninguém vai saber, né? Que vai cair. Eu consigo ver. Tá, vamos ver onde tu foi pendurado lá. Eu vejo... Antes da pessoa cair, só. Eu tenho BT. Quer ela salvar, então? Eu vejo se eu acho o Kidd aqui. Ele tá no trajetor. Ele tá em mim. Tá em mim. Vai ter que salvar. Tá, eu tô indo em direção. Vamos ver se o Kidd aqui... Tá, só deixa eu ver se é aqui que é... É aí que eu brinco. É, ou seja, se o cara tiver aqui, vaza, né? Eu tenho um ímã pra basement. Por que que é bom não ter obsessão? Porque aí o cara não... Porque aí o cara não tem obsessão, ele pode tonelar sem ter nenhuma preocupação. Ó quem vem. Para quem tá vindo. Ah, o cara desistiu de mim, velho. Não faz 3G, hein, galera. Ah, o... O gerador mais... Que dá 3G já foi feitinho. Ué, ele bateu, eu só não sei se ele ficou no... Sem um raiz de louca. Não, não, ele tá em mim. Ah... Eu fui olhar pra... Fui olhar pra trás, eu passei no sangue dele. Ui, ele me viu! Te viu? Viu. Eu vou voltar pro Jain. Ah, não, 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 me ignorou agora. Nossa, aí tu me trollou. Ele tinha me visto, não tem culpa. Ele é ruimzinho, eu dupei ele na parte. Eu tô vendo, velho. Eu acho que eu vou tomar hit aqui, mano. Eu quero tomar. Dá um ponto pra ele. Ele é ruimzinho demais. Acho que não tem kill nessa hora, ele vem desbalanceado. Não, o problema é que tem muito camper. Eu loopei ele na parte unsafe. Não tem killer sim, porque... Kill de killer tá gigante. Então, é... Essa hora... Não... É muito suvaz pra pôr do killer. A noite que é... É o contrário. É o contrário. É uma tristeza, velho. Não, mas agora tá menos pior, velho. Bem menos. É a casa do evento. É, pra mim o jogo deveria ficar gratuito já, velho. Já tem muita DLC. Não, já tem muita DLC e muito skin. Parece jogo... Ai, ninguém me avisa que ele... Meu Deus do céu. Peraí, esse jogo foi tipo, hein. Vou tomar. Vai, então. Olha ela. Olha a vinda aí, ó. Olha ela. Toda formosa. Ele foi batendo no meu generator. Tava mó bom o meu girador, velho. Tá, deixa eu tomar a frente aqui. Meu girador tá pro terminal lá, velho. Do lado onde eu vim. Tá, ele me bate. É o bloco do mundo. Tá. Quer que eu chamo atenção aqui? Ah, ele me largou. Ele me bate e vai embora. Vou startar outro caso ele confere. Me bate e me usa e vai embora. Me abandona. É isso. Vai lá. Começa outro aqui. A gente vai tentar fazer esse aqui. Comecei. Ele zerou, velho. Eu tenho pra cheque. Não tem como, velho. Não deve ser esse daí, então, não. Não tem como dizer nada. Ah, não, não. Meus olhos me enganaram, desculpa, a catarata. Ih, não tem parte na chefe. É isso. A gente tá fazendo aqui. Tem uma aqui. Se achar uma porta aí. É, tem uma, só que ele tá aqui. Deve ter uma aqui no lado, cadê? Não, tem. É, ali na direita, bora. Olha o bagulho no chão aí, velho. Ah, eu já tô. Ah, tu já caiu. Ah, então cai de novo. Já, já. Tô abrindo. Ok. Vou abrir. Ah, eu tô abrindo aqui também. Ah, é. É, melhor eu tentar ir pra outra porta, porque essa aqui tá bem no início. Mas é essa aqui, essa aqui já tá. Não, vai dar tempo, vai dar tempo. Não, vai. Consegue enrolar aí? Consegui. Ah, não vai dar. Não vai dar. A outra tá aberta aí, galera. Ah, é claro. Ah, velho. Fudeu. Quando eu não tô com a perca de tirar a totem. Não, peraí. Vou procurar já. Foda-se. Abram lá a porta pra eles. Para, tá comigo? Não, não tá mais. Não, não abre porta ainda não. Vou tentar achar o Noede. Ele não enganchou ninguém quase. Tem o BT também. Não vou ver do Thales e ninguém. Vai, cara. Se eu tivesse carga, eu ia aí. Achei já, achei, achei. Pode, tá voltando pra cá. Vai, vai. Não, tá voltando pra cá. Sim, siga. Eu tô com a Tia aí, Thales. Nudinho, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Volta, volta, volta. Eu curo, eu curo. Vou tirar aqui, ó. Porque eu vou tirar o Noede, porra. Ah, ok. Boa, boa. Eu falei que eu achei. Aqui, ó. Podia ser outro totem também. Me cura aqui. Ah, quem tem vem, tá aí. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pode me tirar. Vamos lá, vamos pra porta. Vai, vai, vai. Ai, eu fui coçar a cabeça. Como é que tá aí? Ah, lá tá 9,9. Tá 9,9. Putz. Relaxa, eu tô de 10. Relaxa, eu tô de 10. Não é, não é. Eu tô de 10. Sempre que eu falo, relaxa, eu tô de 10, eu morro. Pode só vir embora. Ah, tu vai morrer, né? Body block, body block, body block, body block. Ah, eu já dei, mas eu tomei já. Ó, se der body block, eu vou sair. Vou sair, vou sair. Vou, vou, vou. Aqui é a porta, aqui. Eu já tomei. Eu tenho hit, eu tenho hit. Eu tenho hit. Vai, 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 vai. Cuidado do negócio dele, né? Ah, fica olhando aí. Para aqui na porta. Bora, galera. Te bague, te bague. Vai, sai, demônio. Ai, que berro. Relaxa, tem 10. Eu sempre faço. Acho que é a terceira vez. Porque teve uma senhora. É, até a terceira vez que eu falo isso, eu morro. Relaxa, tem o DS. Que isso? Tá bem que eu tinha acordado. Só que eu errei o DS, não quer dizer nada. Uhum.